Ah, essa ontem tá me fodendo Que ontem é quase o visual da garota da TV, né? É, tipo, não sei por que que eu sei Deixa eu me golpizar essa porra É, tipo, não sei por que eu sei Não sei porquê, mas nada mudou Nada mudou Não sei porquê, mas nada mudou Nada mudou Música Música Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou, nada mudou, nada mudou. Música Música Vamos de garota. Música Música